E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e eu descobri mais um videozinho aqui de realidade gráfica do GTA San Andreas Que é um jogo que eu simplesmente amo e eu tô programando um vídeo pra amanhã falando a respeito dos 5 anos do GTA V, tá? Era pra sair esse vídeo hoje né, então a data aí sempre tem a data dos vídeos né, não sei se eles interessam por isso, mas sempre tem as datas Eu sei que tem gente que vai assistir depois e eu preciso de algumas coisinhas aí que um amigo meu tá gravando pra mim e eu vou postar amanhã Tá falando dos 5 anos do GTA V, mas vamos assistir aqui o GTA San Andreas remasterizado 2018 Gameplay É um vídeo recente, foi postado recentemente há quase um mês atrás se eu não me engano, acho que foi postado esse mês ou no início do mês se eu não me engano E parece que tá muito legal, o vídeo tem 14 minutos, eu vou tentar assistir até uns 10 né, porque 14 é muita coisa E pode ser que eu deixe rolando aí pra vocês assistirem aí se vocês quiserem Lembrando que sempre o vídeo fica na descrição e olha isso aqui Mano, peraí, deixa eu dar um, deixa eu parar aqui É uma visão que eu nunca vi, o outro que eu assisto do outro canal é muito bom, ele costuma pegar um carro bem bonito e tal Com barreira de chuva, não sei o que, o CJ ali E ele normalmente anda só em algumas partes Esse daqui tá em cima do Maze Bank, olha o tamanhinho do mapa de Los Santos no GTA San Andreas Mano, eu vou deixar aqui dar o play, eu vou comentando Dá um ligo nisso, véi Dá um ligo nisso, tá com as propagandinhas aqui Olha a cidade Ó, aí os caras vai lá pra Grove Street, né, não tem jeito, né, mano Rapaz, esse tá Esse tá mais bonito, hein, véi E graças a Deus não tem música Olha isso É uma Land Rover Um Volvo É um Volvo Caraca, tá muito bonito, mano Rapaz, gostei, hein Eu queria assistir um que andasse mais na cidade, fosse mais pro centro Onde tá os prédios e tal Eita Olha aí, ó Querido CJ É, é, que isso Galicia não Caraca Essa é a torre de San Fierro A ponte, acho que é aquela lá, se eu não me engano A ponte de San Fierro Nossa, véi Caraca, tá muito lindo, véi Ele tá Ele me parece que tá com um personagem do GTA 3, mano Mano do céu Olha a água Aeroporto Vai tacar a musiquinha O jogo tá Polido, né Parece que deu uma polida No jogo A chuva Acho que tem que ter essa chuva, né A chuva Tem que ter a chuva Tá bonito demais Tá dando uma caída de FPS Dá pra perceber, ó Que tá dando uma caída de FPS Em algumas partes Eu não sei se é o PC do cara Mas eu percebo que tá dando uma queda de frame Tanta marina Tá dando muita queda de frame, mano Ó, tá vendo Dá uma diminuída aqui pra ver se tá assim É, ó Tá dando umas quedinhas de frame, hein, galera Ó, o vídeo tem 14 Tem 10 minutinhos A gente vai ver, beleza Aí o resto Se você quiser Você vê lá no vídeo do cara Você assiste lá Você abre o link aí E assiste lá Essas áreas estão muito bonitas, véi As áreas estão muito lindas É o CJ, cara Tá parecendo o... É o... Tá parecendo o... Como é que é o nome do filme lá, cara? O Meeb? O... Ah, eu esqueço o nome dos caras, véi Que isso? Ele tá parecendo o... Pera aí Que eu vou... Como é que eu esqueço o nome do cara, véi? O cara... O maluco no pedaço Como que eu esqueço o nome dele, mano? Vai sair Calma aí que vai sair É... Caceta, mano Como é que é o nome do maluco, véi? Will Smith Caraca, mano Como é que eu esqueço o nome Will Smith? Me amarra nele, Will Smith, cara Olha aí, véi Ele adorou esse táxi, né? O homem adorou esse táxi, cara Essa cidade, deixa eu ver qual é essa cidade É... Las Venturas Essa cidade é Las Venturas, galera Aqui, ó Os prédios, ó A parte dos cassinos Os hotéis Os hotéis são os cassinos, né? Isso aí já é Los Santos O Peer Ele deixou o CJ igual O... O... Tá parecendo o Wesley Snipe também, né? Cabelinho assim Coisadinho Muito louco, ó Eu tenho GTA Sandras aqui Eu tenho vontade de instalar Mas, tipo assim, instalar pra fazer um ou dois vídeos É... Mano Eu nem perco meu tempo, cara Eu faço o react Dou os créditos Pra quem produziu o vídeo Tá tudo... Ó o Montillard Ó o Montillard Eu gostei desse vídeo Por conta de ele explorar a cidade toda, tá ligado? Ó, ele tá explorando... É... A cidade inteirinha Tá explorando a cidade inteirinha Isso aí que eu curti, véi Bom Enfim, galera Vai ficar até uns 10 minutos aí O vídeo, beleza? Como eu disse Se vocês quiserem assistir os 14 É... É só você clicar no link aí embaixo E realmente eu achei legal Porque Teve um panorâmica da cidade Inteira Hã? E... Ó o barulho, cara Da... 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 Nossa Show, show Olha isso, olha isso Polícia Aí, ó Essa visão que louca, véi Olha a visão da cidade, hein Sensacional Bom Então é isso aí, galera Tamo junto Se tiver algum vídeo que queira que eu assista aqui Que for legal Pode me mandar no Twitter Minhas redes sociais estão tudo aí Nos comentários, tá? Pra você ir lá e seguir Se você quiser E é nóis Muito obrigado Tamo junto E continua com o vídeo É... Tá... Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.